Olá pessoal, aqui é o Marcos com mais uma vídeo aula para o nosso canal de tutoriais e dicas e macetes no YouTube. Desta vez eu quero apresentar para você a nova versão do Adobe Photoshop, é o Photoshop CS5, que saiu algumas inovações muito interessantes e muito importantes para quem trabalha com design e quem trabalha com restauração e manipulação de imagens. Bom pessoal, vocês olhando aqui na área de trabalho, aparentemente não tem muita diferença, mas o que chama atenção é algumas ferramentas que vieram incorporadas no Adobe Photoshop. Eu quero apresentar para você neste tutorial a ferramenta Content Hour, que é uma ferramenta muito utilizada, muito potente para se fazer a remoção de partes de uma imagem fotográfica. Por exemplo, eu tenho aqui uma fotografia, que nós temos aqui uma mulher na praia com o seu cachorrinho, agora nós vamos então remover esse pessoal e o fundo aqui atrás simplesmente vai ficar somente o mar sem nenhuma distorção. Então, eu vou então duplicar esse layer para que você possa ver o resultado final. Eu vou dar aqui um ok, certo? Então, o que eu vou fazer, gente? Olha, primeiro passo, você vai selecionar a parte da imagem que você está querendo fazer a remoção, a correção. Então, eu seleciono, por exemplo, aqui essa pessoa, vou selecionar todinha a imagem. Você, quando for fazer a seleção, você tem várias opções, você pode usar qualquer uma ferramenta de seleção, ou seja, do Adobe Photoshop. Photoshop selecionei, eu quero tirar o cachorrinho também, tudo aqui vai sair agora, como não passa de mágica. Você vai simplesmente amar essa opção que o Photoshop trouxe, se você trabalha com a remoção de imagem. Aqui está a seleção feita. Como é que eu vou tirar, gente? Certo, gente. Então, o que eu vou fazer agora? Olha, existem algumas maneiras de você entrar na ferramenta Content Hour. Uma delas é você ir no menu Edit e você selecionar a opção Fill, vai abrir essa janela e você vai selecionar essa opção aqui, Content Hour. Certo? A outra opção que eu quero que você aprenda, deixa eu cancelar aqui e você vai ver, é você, com a ferramenta aqui de seleção selecionada, posiciona, ou seja, o mouse em cima da seleção, clica com o botão direito do mouse, abre essa janela e você também vai em Fill. Você vai escolher Content Hour. Eu vou te mostrar uma outra opção. A outra opção é você, clicando no seu teclado, lembra bem, no teclado, você vai clicar em Shift Backspace. Também vai abrir essa opção. Está certo? Agora, vamos dar um OK e vamos ver o resultado final, ou seja, dessa imagem. Lembrando para vocês, pessoal, que, ou seja, em alguns computadores, o processamento da imagem é mais rápido do que outros. Se você tem uma máquina mais potente, no mínimo, um Pentium 4 com 2 GB de memória, você não vai ter tanta dificuldade. A imagem já está finalizando o processamento. Você vai perceber que, em nenhum momento, eu fiz, então, a seleção de uma imagem. E você vai perceber que, no outro momento, o que acontece? Como no clique de imagem, nós não temos mais nenhuma imagem aqui. O Adobe, ele trouxe essa nova tecnologia de correção de imagem, que é muito grande, muito importante. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir uma outra imagem aqui para vocês verem. E essa outra imagem, eu, propositalmente, vou fazer essa remoção e você vai ver que agora eu vou complicar mais um pouquinho. Aquela imagem parece que foi muito fácil. Você pode estar questionando nesse momento. Eu vou duplicar novamente esse layer para que você veja. Agora, o que nós temos? Nós temos aqui, como imagem de frente, nós temos aqui um cavalo e de fundo, nós temos aqui o terreno em que o cavalo está, com algumas plantas. E nós temos esse terreno contrastando com o céu, com nuvens azuis e uma árvore do outro lado. Bom, é uma imagem ideal para a gente poder mostrar a capacidade que a Adobe trouxe nesse novo Photoshop CS5. Seleciona, então, o cavalo para a gente poder ver o resultado final. Aqui está a seleção. O layer eu dupliquei para que você veja o que acontece. Eu clico com o botão direito sobre a imagem que eu fiz. Você pode usar uma das opções que eu te ensinei. Content Aware, aqui está marcado. Eu vou dar um OK e vamos agora só aguardar o processamento da imagem para a gente ver o resultado final. Bom, pessoal, nós temos um cavalo, mas agora o cavalo desapareceu. Nós temos apenas a imagem. Olha só que coisa maravilhosa, né? Essa Adobe inventa coisas de uma maneira tremenda e desapareceu o cavalo. Agora, vamos complicar mais um pouquinho, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar aqui agora essa árvore que você está vendo. A árvore tem umas nuvens lá por trás dela, né? Você pode observar como ele trabalha. Veja que aqui está o céu, aqui está a árvore, aqui está o terreno. E eu vou agora dar um Shift Backspace. É uma das opções que você tem de encontrar o Content Aware. Vamos aguardar o processamento novamente. Bom, gente, então, aí está. Acabou, sumiu também. Ou seja, nós ficamos com a imagem. Ou seja, somente o fundo da imagem sem nenhuma dificuldade. É muito perfeita essa nova ferramenta do Photoshop. Eu fiquei book aberto. Eu imagino que você deve estar, nesse momento, admirando também. É Adobe, pessoal. Muito bem, gente. Então, eu quero mostrar para vocês agora, ou seja, uma outra opção que nós temos também no Photoshop. Eu vou abrir aqui uma nova imagem e nós vamos ver. Bom, gente, aqui você, para poder remover fundos de uma imagem, você pode usar várias opções, como você viu eu fazendo aqui. Ou seja, você pode usar qualquer ferramenta de seleção. Mas, dessa vez, eu não vou usar as ferramentas de seleção, nem laço, nem retângulo, nada disso. Eu vou utilizar, nesse momento, esta ferramenta, que é a ferramenta, ou seja, pincel de correção de manchas. Quando você selecionar, você tem que ir aqui, e abaixo da barra de menu, e você vai exatamente selecionar a opção Content AOL, para você fazer este tipo de trabalho. Aqui está a nossa imagem. Eu vou duplicar o layer, para a gente comparar no final como foi que ficou, ou seja, o trabalho. Bom, gente, aqui você tem um post. Eu vou, aqui nós temos uma imagem, ela é contrastada, no fundo, com postes, árvores, alguns veículos, uma avenida de uma cidade grande. E eu vou selecionar este post aqui agora. Selecionei, eu vou aguardar agora o processamento desta imagem, para mim ver o que vai acontecer. Se realmente o Photoshop chegou com as ferramentas boas ou não. Bom, pessoal, aí está, sumiu tudo. Você tem apenas, lá no fundo, aquele prédio que você viu. Eu vou selecionar aqui agora, esta outra. Selecionei este pequeno post lá de fundo, e desapareceu também. Mas eu tenho um post grande aqui na frente. Eu vou selecionar ele também. Simples, simples, simples e fácil. Sem muito trabalho. Você vai poder trabalhar melhor nas suas fotografias. Sem muita dificuldade. Eu acho que qualquer pessoa poderá fazer um trabalho desse, sem muito problema. Veja bem o resultado final. Aí está, o post sumiu. Bom, gente, agora eu quero que vocês olhem aqui deste lado. Nós temos aqui uma imagem, onde nós temos aqui um pequeno post com os fios atravessando. Então, eu vou selecionar estes fios. Vou selecionar este post aqui também. Estes fios que estão vindo para cá. E vamos aguardar o resultado agora. Bom, o resultado final, aí está, sumiu o post, sumiu os fios. Eu vou tentar, então, fazer uma outra coisa aqui. Eu vou remover este motoqueiro aqui. Vamos ver se o Photoshop tem possibilidade de remover este motoqueiro. Vamos ver o que acontece quando nós fazemos esta seleção. Olha lá, pessoal, olha só como que foi. Não passa de mágica, sumiu tudo. Não ficou nada. É o novo Photoshop. Vamos comparar as duas imagens. Você tem aqui os postes. Veja que tem um poste aqui, tem um poste aqui, o motoqueiro aqui, o poste com os fios. E quando você fez a sua restauração. Bom, pessoal, na próxima videoaula que eu vou apresentar para vocês, eu vou ensinar como você fazer uma montagem fotográfica utilizando a opção de remoção de fundos do Photoshop CS5. Aguardo você lá. Se você gostou deste tutorial, você, neste momento, por favor, faça um comentário do que você acha do novo Photoshop CS5. Um abraço e até a nossa próxima aula. E muito obrigado pela sua atenção que você esteve assistindo este tutorial. Até mais. E muito obrigado pela sua atenção.